A que já é Nelson Rodrigues, assassinado pelos cretinos de ambos os sexos. A que já é Nelson Rodrigues, assassinado pelos cretinos de ambos os sexos. Venham e não temam. O maior perigo a que podem estar expostos é o da emoção nem sempre muito agradável diante do ser humano límpido, despido. Eu costumo dizer que o puro é capaz de abjeções tamanhas e totais e o obsceno de inocências deslumbrantes. Somos aquela pureza e somos aquela miséria. Ora, rugimos como faunos de tapete. Ora, parecemos varados de luz como um santo de vitrata. O que mesmo que eu ia dizer? Eu sou Nelson Rodrigues e durante muito tempo fui o único autor abominável do país. Uma noite eu chego em casa tarde, cansado de trabalhar, então de graça. Entro em casa, ligo o rádio e vou virando as estações à procura de um santo. De repente paro e ouço uma voz gritando. O tarado do Nelson Rodrigues! Era o Carlos Lacerda. Andava pelas ruas e era apontado. Lá vai o tarado! E como o tarado fora, me esgueirava pelas esquinas e becos escuros. Os elencos representavam as minhas peças, o verdadeiro horror. E uma vizinha, gorda patusca, como uma viúva machadiana, me perguntou se era verdade. Que eu dormia em caixão, com travesseirinho de terra. Venham! Para salvar a plateia, é preciso encher o palco de ladrões, assassinos, adúlteros. E em suma, de toda uma rajada de monstros. O personagem é vil para que não o sejamos. Ele realiza a miséria, inconfessa de cada um de nós.